Essa casa hoje pode fazer justiça a essa classe tão importante Votamos pela admissibilidade da proposta de emenda constitucional nº 6 de 2019 Sala de comissão, 9 de abril de 2019 Eu lhe respeito como parlamentar, mas dói, dói A ministra Damares, essa mulher de fibra Eu peço força, coragem, determinação Para que nós bem possamos cumprir juntos essa missão E aí E aí E aí